Foi. Senhora Presidente, Presidenta, parabéns pela audiência, acho que foi um sucesso, e a diversidade de opinião é a democracia que a gente deseja e quer. Todos os membros do grupo puderam indicar pessoas, e a mesa composta é fruto da multiplicidade, da convivência com a diferença que é tão importante para a democracia. Por isso, uma exposição tão rica. Mas não vou entrar em polêmica, quero ser objetivo. Esse projeto está longe de ser um projeto de segurança pública, ele é um projeto sobre a questão penal, e com inúmeros pontos polêmicos. Isso está dito aqui, isso está dito no conjunto da sociedade. Não é bom para um projeto não passar pelo crivo de um bom debate, seja qual for o projeto, seja qual for o autor. Então, não tem cabimento isso. E esse grupo de trabalho não é só sobre o projeto do Moro. É bom lembrar. Temos o projeto do Alexandre Moraes, temos uma série de questões que passam por outros projetos, que nós, nesse grupo, também nos debruçamos. Então, é bom também lembrar que vai além. Porque, senão, pode achar que é uma perseguição, já tem gente que acha isso. Não é a origem desse trabalho e essa culpa é outra. Eu quero ser objetivo aqui, dizer o seguinte. Quando se fala em punição exemplar, eu acho que não tem punição exemplar maior do que a morte. Alguém discorda disso? Matar alguém, não tem segunda chance. E aí, a polícia do Rio de Janeiro, e eu quero dizer que concordo, viu, Gonzaga? Concordo com o meu tenente preferido, que é, não, o Paulo não é tenente, é general. Mas aí, dizer que o, dizer o Gonzaga que, eu também acho que o Rio de Janeiro não pode ser parâmetro, mas também não pode ser esquecido. Mas ela tem toda a razão. Dizer o seguinte, em 2006, nós tivemos 290 autos de resistência, pessoas mortas pela polícia. E eu não vou entrar aqui no questionamento se foram autos de resistência, se não foram. Eu tenho inúmeros textos sobre isso, levantamentos, há uma fragilidade na corrigedoria, o capitão Augusto concorda comigo. Em 2016, esse número cresceu para 538, aumentou 85%. Em 2018, foi para 1.532. Então, nós saímos, em 2006, com 290 autos de resistência, para 2018, com 1.532. A gente aumentou muito a nossa capacidade de punir, matando. Não estou aqui entrando em polêmica qual o perfil, se foi execução sumária, se não foi. Que é um debate fundamental, mas não estou entrando nisso. Nós matamos muito mais. Isso reduziu a criminalidade em quê? No Rio de Janeiro. Qual foi a eficácia desta punição exemplar, em contexto? Nenhuma. Pegue o crescimento da população carcerária. E eu queria dedicar a minha pergunta, minhas duas perguntas, em cima disso. E aí tem um número assustador. Eu sou de Niterói, em Niterói, e eu sou da periferia de Niterói, embaixo da Mola de Fonseca. Em Niterói, 44%, 44% dos homicídios, dos homicídios da cidade, foram cometidos pela polícia. 44%. Em boa parte, no lugar onde eu nasci, fui criado até os 40 anos. Então, eu não estou falando de algo distante, não, viu, delegado? Estou falando de algo muito próximo, que eu conheço bem. É grave. Eu quero saber o seguinte. Nós, uma pergunta para as mulheres da mesa. O excludente de licitude não está falando só dos agentes públicos de segurança, está falando de qualquer cidadão. Que relação você pode ter com o caso de feminicídio? Uma pergunta concreta. porque não está se falando apenas dois agentes públicos de segurança. Pode ser qualquer cidadão. A alegação de excusável medo. E aí, para todos, nós não deveríamos, diante do crescimento brutal da violência policial, violência policial que atinge policiais, óbvio, mesmo tendo o número reduzido para 92, é muito grave ter 90 policiais mortos no Rio de Janeiro. Ninguém aqui está dizendo que não é grave. Mas, para concluir, nós não deveríamos ter um projeto de lei que reduzisse essa violência? Porque o excludente de licitude, ele indica a possibilidade do aumento dessa violência que já vem aumentando brutalmente. Olha os números. Não há questionamento saídos de 290 para 1.572 só no Rio de Janeiro, aumentou no Brasil inteiro. Isso trouxe o quê? Mais mortes policiais ou aumenta a criminalidade? Não deveria ter. E aí, qual proposta vocês fazem para que a gente inibisse a violência policial, e não o contrário? E sobre o feminicídio. E, por fim, sobre a população carcerária, nós teremos outras mesas para aprofundarmos isso. Não vou nem tocar no assunto da milícia, porque, diante do artigo recente do Zé Padilha, esse é um assunto muito delicado essa semana, eu vou deixar passar para, na próxima mesa, voltar a esse assunto. Mas, sobre a questão carcerária, apenas 4% das saídas temporárias, apenas 4% dos detentos não regressam, não retornam. Apenas 4%. Dados oficiais. Porque é uma medida que trata a saída temporária como uma grande ameaça se os dados reais concretos indicam o contrário. Como é que vocês olham para isso? E o que vocês propõem sobre isso diante do que o projeto traz? Teria uma quantidade enorme, mas eu quero respeitar o tempo e quero aqui dizer que vim para ouvir, mas faço as perguntas objetivas. Obrigado a todas e todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.